De volta, de volta, rapaz tá acelerado hoje hein, cestou né papai, aquela fome apertou, tá louco pra pegar aquela xepa, é meu amigo, e você, já almoçou, tá de boa? É meu, fiquei em inveja hein, aqui é desde as 5 da manhã, na luta, na peleia, mas é pra te informar, então a gente faz com muito gosto, como é o combinado, toda sexta-feira a gente fala de eSports, de videogame, e hoje a Carol Beguelin vai falar sobre um game que em breve será lançado, mas ela já trouxe algumas análises feitas por especialistas sobre o jogo, a novidade faz parte da franquia Forza Horizon, que pra quem não conhece, é um jogo de corrida, mas ele é diferenciado e a Carol Beguelin pode provar. Vamos conferir. Olá Israel e olá pessoal de casa, hoje eu trago uma novidade quentinha de um game que tá pra ser lançado, o Forza Horizon 5 é o novo título da franquia que chegou exclusivamente para Xbox Series, Xbox One e PC. O jogo de corrida traz gráficos de alta qualidade e bastante conteúdo pra jogar, além de diferentes cenários e pistas espalhadas pelo mundo aberto. O título da Playground Games tem lançamento previsto para o dia 9 de novembro e preços que começam em R$ 249 no Steam e na Microsoft Store. Também será possível acessar o game via Xbox Game Pass e hoje eu trago algumas análises feitas por especialistas em relação ao game. Gameplay Diferentes da maioria dos games concorrentes, Forza apresenta um mundo aberto onde o jogador decide seu destino dentro do jogo. Há centenas de eventos e possibilidades a serem exploradas no mundo de Forza Horizon 5. O título apresenta o maior mapa de toda a franquia, com uma diversidade muito grande de biomas. A história se passa no México, onde podemos encontrar florestas, desertos, áreas urbanas, praias, desfiladeiros e entre outros. O jogador participa de circuitos no asfalto, corridas de racha, as famosas corridas de arrancada, corridas mistas que possuem partes de pista e outras off-road. Há também missões para ajudar personagens da história a tirarem fotos de belas paisagens. Conteúdo não vai faltar. Há sempre eventos pra escolher e se divertir. A maioria dos desafios de Forza 5 podem ser jogados em modo cooperativo online, mas durante os testes feitos pelos analistas, o recurso ainda não estava disponível. Conforme o jogador vai completando as tarefas, são liberados novos capítulos da história principal do jogo. O game foi testado por cerca de 90 minutos, então não foi possível avaliar a qualidade e profundidade do enredo do game. Como de costume, há uma enorme quantidade de modelos de carros para serem comprados dentro do game, além de uma infinidade de opções para personalizar cada um. O jogador decide qual modelo escolher para participar das diferentes corridas, e essa escolha está diretamente ligada ao desempenho em cada circuito, devido aos mais diversos terrenos. Além disso, em Forza 5 há uma grande variedade de opções para personalizar a aparência do personagem principal da história. As possibilidades vão desde selecionar rosto, cabelo e próteses mecânicas, até decidir o gênero do ou da protagonista e como deve ser chamado. Outra opção de personalização interessante é a possibilidade de criar corridas e eventos para chamar outros jogadores online. Cada usuário pode usar toda a sua criatividade para criar os mais diversos circuitos e convidar seus amigos para uma corrida. Desempenho Forza Horizon 5 possui belíssimos gráficos prontos para a nova geração de consoles e para os PCs mais potentes. Todas as paisagens do jogo estão de parabéns com muitos detalhes e texturas bem polidas. Passar pelos mais diversos eventos climáticos com seu carro é uma experiência única do game. Após testar o game em um Xbox Series com uma resolução de 2048x1080, o jogo apresentou um excelente desempenho. Na maioria das vezes, os loadings foram quase imperceptíveis e apenas algumas travadinhas foram percebidas após eventos da história principal. O jogo está completamente traduzido e dublado em português. Entretanto, a sincronização da dublagem com os personagens deixa um pouco a desejar. Por diversas vezes durante o teste de voz, saia muito antes ou depois dos personagens mexerem a boca. Por fim, Forza Horizon 5 é um dos primeiros games a, de fato, começarem a usar o potencial da nova geração de consoles. Com os gráficos exuberantes e um vasto mundo aberto, os amantes de jogos de corrida podem ter certeza que terão uma ótima experiência. No teste com o Xbox Series, a sincronização da vibração no controle com o balanço do carro aumentou muito a imersão do game. E a sensação é de estar segurando um volante de fato, especialmente nos terrenos off-road. Além de um jogo de qualidade, a Microsoft dá a possibilidade de testá-lo por um preço mais baixo. Então, para quem gosta de jogos de carro e possui um Xbox ou um PC Gamer, não há motivos para não dar uma chance para o novo game da franquia Forza. Bom, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo RCN Sports. Um abraço e até o próximo RCN Sports.